A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Polar? Adrigir Polar? Ah! 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 Não! Acaba! Acaba! Ah! Eu não sei! Ah! Bem... ...Colha! Ah! O que é que é que é isso? Não, deixe de desistir. Você vai fazer muitos pedacos. Quem é? Como você quer? Não de aveu bobo. Não de aveu bobo. Tem dois pontos de vergonha. Um de vergonha. Você tem? Não se torna. Vá de frente. No, por favor. Ode? Apara! 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 Você já disse? Pô, tchau, 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 mãe! Ai, gente, quando eu salto 12 horas, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal! Legenda por Sônia Ruberti